Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou dar sequência ao vídeo anterior, adaptando as rodanas a crossbow de brinquedo, transformando-a por completo. O primeiro passo é passar o desenho para a chapa em PVC, para isso estou usando um papel carbonado. No desenho só é mostrado um dos lados do projeto, mas são recortados dois conjuntos para formar o apoio para as rodanas, tanto na direita quanto na esquerda. São recortados sete pedaços de chapa para unir as partes que formam as asas de apoio das rodanas, isto para os dois lados, as partes são unidas e coladas. Após dado o tempo de secagem da cola para tubo de PVC, as duas partes são recortadas conforme o desenho. Para unir as peças que formam as asas de apoio, estou usando cola instantânea por ter uma secagem mais rápida. Após dado o tempo da secagem da cola, as duas peças são perfuradas e arrebitadas. Para fixar a rodana a asa, usarei um prego como eixo. Para evitar que o prego escape, farei um entalhe, para fixar uma trava improvisada com arame de mola. Para fazer a dobra que fixa a asa, usei a chama de um isqueiro. As asas são fixadas ao corpo da besta por dois parafusos. Para dar mais firmeza ao conjunto, é feito um apoio na parte inferior, travando as asas ao corpo por meio de três parafusos. O cordão da besta é feito com linha de crochê coxada e a tração, como na montagem anterior, é feita por tripa de mico. Música 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 Não mostrarei teste no alvo, se der quando for para o sítio, faço um vídeo. Obrigado a todos que curtem e compartilham os vídeos, salve Moisés Reis, William Lima, Mundo que Impressiona e Canal do Henrique. Por enquanto é isto, espero que tenha gostado, ajude o canal compartilhando o vídeo, e se ainda não for inscrito, venha você também para o Improvisando o Mundo. Música Muito obrigado, até o próximo vídeo. Música